Milton Cruz é quase um sessentão. Aos 59 anos, sobra experiência. No currículo, uma longa história com São Paulo como auxiliar técnico. Foram 20 anos. Nesse período, o saldo foi positivo. Em 43 partidas, exercendo a função de técnico interino, teve 23 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. Um aproveitamento de quase 60%. Mas, detalhe, como técnico efetivo, Milton é um estreante. Conta que veio pronto para assumir a missão. O ano passado, um ano para eu fazer umas observações. Estive na Espanha, no Barcelona, no Real Madrid, com o Luiz Henrique, estive com o Zidane 10 dias, 10 dias no Paris Saint-Germain, lá com o Blanc. Estive também no Atlético de Madrid com o Luiz Henrique, com o Simeone. Depois, no meio do ano, fui ver a Copa América. Tinha um grande amigo na seleção mexicana, que é o Osório, e o Crisma, que o São Paulo tinha um convênio com o Los Angeles Galaxy. E agora, no fim do ano, estive em Portugal com o Jesus. Procurei esse ano ficar mais me preparando para essa oportunidade. E ele sabe das dificuldades que o Náutico enfrenta. Há 13 anos, não vence o Campeonato Pernambucano. E destacou como prioridade para uma nova fase, a volta aos aflitos. Toda vez que eu vim jogar aqui contra o Náutico, e jogamos nos aflitos, foi sempre mais dificuldade para nós jogarmos aí. A gente via outras equipes que vinham de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, sempre, esse time grande do Rio também, sempre tinha muita dificuldade em jogar ali. Porque a torcida faz aquela pressão, a torcida gosta também. Eu acho que isso é muito importante também para os jogadores. Também citou colegas como o Muricy Ramalho como um bom exemplo a ser seguido. Sem esquecer que vai imprimir seu estilo próprio nos gramados. Nada de linha dura. Milton se mostra meio assim. Eu sou mais tranquilo, eu não gosto de ficar discutindo com os juízes, com os jogadores. Eu acho que a gente, se tem que conversar, fazer alguma modificação, chamar atenção, eu acho que, lógico, às vezes no jogo você procura orientar e falar. Mas, às vezes, você está ali de fora, as coisas não conseguem chegar para os jogadores. Então, eu acho que eu procuro mais trabalhar durante a semana, e no intervalo a gente poder passar as coisas. Mas, não sou mais paisão, assim, dos jogadores do que de briga. E tem um jogador que já está conhecendo melhor esse jeito paisão de ser. Teve elogio para Eric, o atacante de 19 anos. Pela idade, foi jogador que me chamou mais atenção, assim, foi o Eric, pela personalidade, pela qualidade técnica, né? Então, eu gostei muito. O estilo de liderar vai ser apresentado aos poucos. No jogo de hoje à noite, contra o Campinense, ele nem sequer mexeu no elenco. Eu vou manter, mais ou menos, a equipe que vinha, que jogou o último jogo e ganhou. Eu acho que a equipe vinha de quatro derrotas, ganhou o jogo, dá uma motivação maior. Então, eu quero manter esse time aí que venceu esses jogos.